Olá, hoje sou eu que apresento. Boa noite, hoje temos a Filipa e a Patrícia. Olá Patrícia. Olá. Está tudo muito suspeito hoje, muito suspeito. Ora, e hoje o que é que vamos fazer mesmo? Dar a consequência à Filipa, porque ela perdeu. Lembram-se daquele jogo? Dos valores? Ela perdeu. E perdi o feio. Ok, hoje vai-te ser castigada. Miguel, mostra aí a consequência que eu escolhi. É. Lembram-se disto, destas coisinhas? Lembram-se? Eu jurei neste canal, eu garanti neste canal que eu não voltava a comer nenhum feijão do demónio. E são feijões do demónio, não é? É muito complicado. Já fizemos aqui um vídeo e agora vamos refazer este vídeo, esta vez Miguel. Ah, eu vou ajudá-la. Pronto, eu sou solidário. Mas é isso então, vamos voltar a experimentar e a comer os Bean Boozle, os feijõezinhos de todos os sabores de Harry Potter. Miguel é a primeira vez que vai experimentar, portanto a agonia, ele vai saber o que é aquela agonia bem sentida. Venham daí, vamos lá ver como é que isto corre hoje. Vamos lá. É bom? É tão difícil a categoria. Vamos lá. Vamos então, vamos começar. Como vocês já devem saber, nós temos meia suja ou... Chubulé, neste caso. Sim, ou marshmallow, por exemplo. Nós temos ovos estragados ou pipocas de manteiga, vómito ou pêssego. Ah, isso é bom. Não é? Uma stinky socks, portanto meias sujas, não é? Ou então tutti-frutti, que também é parecido. Eu acho irónico é que alguém já se deve ter dado ao trabalho de andar a provar uma meia suja para saber o sabor. Quem é que se deu ao trabalho de andar a meter uma meia suja na boca para saber como é o gosto de uma meia suja? Realmente. Hello. Agora, dirty dishwater. Dishwater. Seria a água suja da máquina? Dishwater é a máquina de lavar. Sim, e porque é das... Dirty é a sujidade. Ya. Calcalcário, vá. Ou então nós temos birthday cake. Porque um birthday cake é diferente de qualquer outro cake, de qualquer outro bolo. Bolo do aniversário. É. Não é? Temos o skunk spray. Ou então nós temos licor. Portanto, pode ser isso. Ou licor. Ou licor. Não. Tens-me a ver. Meu Deus, nós temos comida de cão. Ou chocolate, ou pudim de chocolate. Comida de cão, ou pudim de chocolate. É uma coisa fantástica. Temos peixe morto. Seria peixe podre. Ou strawberry banana. Smoothies, portanto. Exato. Não é? Tem tudo a ver também. Que é aqueles sumos, aqueles smoothies, aqueles batidos de banana e morango. Morango. Tem tudo a ver. Ou então nós temos spoiler milk, que é mesmo tal que a Patrícia falou do leite estragado. Ou coco. Portanto, antigamente, vocês lembram-se, nós tínhamos aqui pasta de dentes, toalhas de bebé. Fogo. Vamos a isso. Vamos lá. Eu vou começar por encher um copo de água, porque eu sei. E aconselho-te, se calhar, a fazeres o mesmo. Posso pôr? É melhor. É. Não me vai dar a sede. Não sabes, porque eu estou nervosa. Eu queria começar alguma coisa leve, porque tenho um bocado de medo, porque eu sei que os sabores não são fáceis, mas vamos então começar por esse aqui, Miguel, que é ou meias sujas ou tutti-frutti. Portanto, eles são assim, e vai ser difícil vocês verem aí, mas eles são brancos com pintinhas coloridas, não é? Lá está, como o tipo tutti-frutti, não é? Tem. Vamos a isso, Miguel. Não tem como. Muito obrigada. Vamos lá. Hum, tutti-frutti. Alto. A coisa deu-se. Não é fácil. Não é tudo em frutinho. Bebe a água, Miguel, bebe a água. Ai. Então, é que é que sabe exatamente uma meia podra ou meia suja? Aqui me parece que sabe a queijo mesmo, o queijo do chulefo. Queijo do chulefo. É horrível. Ai. Eu tive sorte, queria começar levezinho, mas já me aconteceu também assim, começar levezinho e depois dar muito um errado. Hum. Mas este foi tutti-frutti que eu fiquei bem satisfeita. Partimos para onde? Vamos logo para o que é perigoso e acabamos logo com isso, Miguel, que é ou o vómito ou o pêssego. E aqueles malandros, estes malandros? Este aqui, espero que seixas pêssego. Não adianta deixar porque não cheira a nada. Vamos a isso, que assim é que é que vamos já com isso, uma vez. Deixa o pêssego. O meu estomar deu a volta. Eu jurei que eu nunca mais veria isto porque eu sei que é... Hum. Fica aquele zedo na boca. Hum. Não, não, não. Patrícia, ainda basta começar a rir outras coisas. Agora vamos até ao fim. A que remédio? Mas agradece, Miguel. Obrigado, Patrícia, pela consequência que me destes. Continua a fazer isto que a próxima vai ser pior. Para a próxima perco que... Falei, ganhei, estou eu lá com a consequência. Por sua alegria é d'água. Obrigou a nova, não. Vamos então. Comida de cão, não? Queres ir para a comida de cão? Se eu começar a alterar é por... Pronto, são esses castanhinhos. Estes aqui. Que é ou comida de cão ou pudim de chocolate. Olha, como eu não gosto nem de uma coisa nem de outra, Miguel. Porque chocolate não é. A comida de cão também não deve ser muito melhor. Pospo já antes que me destes a boca. Indevitavelmente vai ser, não é? São assim castanhinhos, todos castanhinhos. Portanto. Aleluia. Pudinho. Pudinho. Chocolate. Vamos agora para o ovo estragado ou pipoca de manteiga. Que são estes assim. Ai, vamos ser muito estragado. Deus queira que não saia a mim. São assim. Tenho manchinhas amarelas. E uma coisa deste tamanho, agonia-nos, que é uma coisa lenta. Na verdade, vamos ganhar um bocadinho. Vamos a isso. Boa sorte. Por que é que ele tinha dito que eu não voltava a comer disso? Respira. É que vocês não têm ideia da porcaria, desculpem o termo, do sabor que é. É-me baba. Eu já nem o vejo direito, eu já nem o sei, meu Deus do céu. Vamos para então, stink bug, que seria percevejos bicho, não é? Certo. Ou marshmallow. Que seja, que seja marshmallow. Que seria percebejos bicho. Acho que pegaste nada. Cala comigo. Vamos aí. Parece meio, meio, não é meio queimado, é meio, não é o marshmallow normal. Há aquele marshmallow de sabor morante, sabor, não é? E este tem um sabor meio trufado, meio, aliás ele diz. Só que eu não consegui, toasted, ah, toasted marshmallow. É isso, ou seja, em vez de ser aqueles que vocês comem normal, parece aqueles na fogueira que tu tostas primeiro e depois comes, é bom, é doce. Gostei deste. Vamos experimentar, já experimentaste este, que é cero de ouvido ou sumo de pera. E ele já experimentou o que era, o famoso agrião, se lembram disso. Portanto, vamos ver o que é que se não fizeste a vez, Miguel. Vamos lá. Vamos lá. Sua de pera. Sua de pera. E agora temos o quê? E os branquinhos que são spud milk ou coco. Portanto, ou é leite estragado ou é coco. Portanto, mal que mal que seja coco, não é? Antigamente era coco ou toalhitas de bebe, elas toalhitas úmidas de bebees. Mas nem pela sua, já. Aí eu não posso dizer, saiu-me o coco na altura. Vá lá. Vamos a isso. Então, vamos estragar o resto. Essa leite ficou que estragar. Não é mais edu. Já tinha aquela... calma. Não. Caraca, fiquei... fiquei aqui. Foi o blor. Poça. O blor. Caraca, fiquei com a minha garganta arranhada. Deve ter meu amuleto estragado. E este? O que é esse? E isso é peixe morto ou peixe podre ou então é um smoothie de... Peixe morto ou peixe podre. Dead fish é peixe morto. Prontos. Ou strawberry com banana. É aqueles batidos de... Ah o batido de banana com morango. Com morango. Pronto. Escolham-me que não adianta dar algumas coisas. Não adianta. Vamos lá com o meu peixe podre. É. É. Não adianta dar uma cama. E o último Miguel? Penúltimo? Ah, tens ali aquele ainda. Que é... O tal coisa do dirty dishwater. Portanto, a sujidade da máquina de lavar, ou o bolo de aniversário. Com vela ou sem vela? Espero que seja sem vela. Ok, mas vamos lá. Vamos a isso. Boa sorte. Obrigada. É bolo. Bolinho de aniversário. Boa sorte. Que tão mau. É muito difícil. Vocês não sabem como é difícil. E para o Miguel fazer essas reações é tão bem. É muito difícil. É muito calcário. Anticalcário. Mas como é que sabes que é isso se tu nunca esperas? O cheiro. Ah. Calgão? Nunca esperaste de calgão? Sim. É isso. Meu Deus. Este sim é novo. É novidade. É. 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 Eu fiquei com os olhos. Miguel eu esqueci de tirar os óculos. Ele não. Eu tenho que ver. Vêm lá os beans. Não adianta nada. Se tiver que sair errado, sai errado. Este é o último. Este é o último. Não é? E é meu. Que é o Skunk Spray. Skunk Spray que é aquele de dorinha. Ou. Ou. Licor. Bom. Vamos lá. Boa sorte. Muito obrigado. Vamos a isso. Eu não sei definir qual é o sabor. Como parece. Não. Mas não é mau. Não. É uma coisa suja. Não está aí. É que ela não está a definir qual é o sabor. Até pode ser a Doninha de fudente. Não. 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 Fumou-se a Doninha. Não. Sabe porquê? Já me saiu o coiso da Doninha. Ah já? E eu sei bem qual é o sabor. Eu sei que isto é doce. Mas doce. Doce. É um doce. 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 Pronto. Esta foi a minha consequência. Dolorosa. Portanto. Quando vocês veem a Patrícia dar consequências. E veem para os comentários dos vídeos. Perguntar. Ah. Mas não deve ser assim tão coisa. Ah. Mas porquê que vocês reagem dessa forma. Porquê que o Miguel reagiu daqui. Ufa. É por causa disto. É que depois. As pessoas que veem as vídeos no YouTube. Ah. Isto é tudo fake. É. Eles sabem porque. Não sabem. Primeiro porque. Ou cheira lá um. Cheira nada. Não cheira. Cheira a coisa nenhuma. Depois. Vocês metem. Só quando metem a boca. E trincar mesmo com aquela pessoa que só anda pontinha. Ah. Não. Para experimentar. Também não funciona. Então tem que trincar a série. Só depois de trincar a série que vocês vão ver. Como eles conseguem imitar. Ovo estragado. Leite estragado. Peixe morto. Que é o tipo de peixe podre. Do género assim. Com coisa lá da máquina de lavar. Ah. Caldão. Carajo. É muito complicado. Portanto. Esta foi a minha consequência do vídeo. Que nós fizemos lá. Dos preços. Não é. Adivinha o preço. Vamos fazer outros vídeos. Adivinhar outras coisas. E a Patrícia vai. Incumbida sempre. De escolher. O que é que a gente vai dar. O valor. Não é. E a incumbida da consequência. Portanto. Vamos ver. O que é que vai sair daqui. E não se esqueçam de quê. Subscrever. Dar o vosso like. Ok. Na descrição do vídeo. Nós temos as nossas redes sociais. Instagram. Facebook. Para que nos possam acompanhar. Portanto. Partilhem o vídeo. Para os vossos amigos. Que nunca experimentaram isto. E que querem experimentar. Para terem uma ideia. Primeiro. Como é que é. É este vídeo engraçado. E vocês façam essas brincadeiras. Comprem. Na Globo. Na Globo. Sim. Comprem. E façam assim as suas brincadeiras. Com os amigos. Familiares. Vai ser um bom serão. Nós vemos-nos aonde me amo. No próximo vídeo. Tchau.